Música Galera, então, o meu canal também vai ter variedades, por quê? Eu vou mostrar pra vocês as curiosidades do Rio E hoje eu tô no Meia, na zona norte do Rio No cachorro quente do Gaúcho, é no Meia Tem de limpiça, opa, salsicha, opa Tem de tudo que você quiser Vou te mostrar com o Divo, na inauguração de uma nova loja linda Cheia de convidados VIPs e maravilhosos Bora com o meu Hairstyle, Ed, da Maison Meia Ele tentou comer, tentou comer, ou como é que foi? Tentei, mas eu não consegui, não Eu vou viver tentando, né? Você prefere de salsicha ou de linguiça? Waaaaaah, salsicha Prefiro dois sabores Ô que delícia! Dois mil anos depois Será que eu vou conseguir comer isso sozinha? Ou será que não? Acho que é muito difícil para os amigos Olha isso Capricho é uma batata Eu gosto de batata Elayne, capricho em tudo Opa Aê Segura aí Segura aí Segura Aê Você vai me ajudar gente Um metro de cachorro quente Não cabe no meu estômago É só para os moços Tem que vir com a família toda Inteira Eu quero que os corpos venham comigo Eu quero os magos Para sobrar bastante para mim O maluco é bravo E aí 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 E aí